Bom dia, hoje é o nosso programa. Olha o tempo! Vou ligar para o Joaquim. Hello? André. Valeu, filhão. Não ficou agudo, não. Beijo. Boa noite. Boa noite, Estelinha. Entre doentes e fadas, a terra encontrada espera por nós. Abra o seu coração, na mesma canção, em uma só voz. Tá ótimo. Entra, vem no picadeiro, pintar essa cara com tinta e pó. Eu te amo alucinadamente. Pronto. Deixar, se escondir, não esquecer, não esquecer, porque eu não ia levar. Embarque nesse carrossel, onde o mundo faz de conta a terra é quase o céu. Embarque nesse carrossel, onde o mundo faz de conta a terra é quase o céu. Então... Fazer mais uma? Ficou ótimo. Ficou ótimo. Pode fazer mais, é. Ficou bom. Ficou bom. Entre doentes e fadas, a terra encantada espera por nós. Abra o seu coração, na mesma canção, em uma só voz. Entra, vem no picadeiro, pintar essa cara com tinta e pó. Deixar, se escondir, não esquecer, esquecer que ela é a vó. Embarque nesse carrossel, onde o mundo faz de conta a terra é quase o céu. Embarque nesse carrossel, onde o mundo faz de conta a terra é quase o céu. Embarguem nessa casa Hoje o mundo faz de conta até quase o céu